Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, galera Hoje a gente vai tá fazendo pra vocês aí Como fazer embaixadinhas, cara O balãozinho, vou tá passando algumas dicas Pra vocês aqui, pra vocês poderem fazer, cara E arrebentar aí, tá bom? Tá certo? Então acompanha o vídeo até o final Antes, vou deixar o link do meu Instagram, tá aqui na descrição Tá certo? Começa a me seguir lá, pessoal Tô sempre postando alguma coisa bacana E a gente vai tá fazendo alguns sorteios lá também Então começa a me seguir lá, beleza? Então vambora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, o seguinte, hein? Vamos lá então O balãozinho é sempre você bater na bola E fazer ela subir, não é? No caso, com o peito do pé Basicamente isso aqui Então tem alguns segredos que a gente precisa Prestar bastante atenção antes de você fazer o balãozinho Primeira coisa, questão da perna Você sempre flexiona o joelho, certo? Pra depois bater A ponta do seu pé, ela nunca vai fazer isso pra cima A ponta do pé, no caso, ela sempre vai tá apontando pra frente mesmo Então nunca ela vai apontar pra cima, certo? Sempre isso, pra quê? Pra na hora que bater, essa bola ela subir, ok? O ideal é sempre a bola tentar manter a bola na altura da cintura Na hora que você for dar o balãozinho Se ela subir demais, às vezes você vai perder o controle da bola E a bola ela deve tocar sempre no peito do pé Nunca tocar muito na ponta É mais é no peito do pé mesmo pra facilitar essa batida Tá certo? Caso você ainda não consiga dar o balãozinho, né? Como é que a gente vai começar? Primeiro, você vai começar o quê? Ó, segura a bola Jogou a bola Dá um balãozinho e segura Dá um balãozinho e segura Ó, faz um, dois Segurou A partir do momento que você vai conseguir mudar dois Você aumenta Um, dois, três Certo? O ideal quando você vai dar um balãozinho É sempre você dar um balãozinho e colocar a perna no chão Porque se você fizer direto, sem pisar no chão Você vai indo, você vai se desgastando muito Então o ideal é sempre você dar um balãozinho e pôr a perna no chão Isso aqui, ó Sempre dessa maneira Mas sempre tem que praticar com as duas pernas Então, aquele esquema que eu falei E aí, fez um, segurou Fez um, segurou Faz com as duas Fez um, segurou Fez um, segurou E depois você vai fazendo dois E um, dois Ó, um, dois E aí, um, dois, três De novo Um, dois, três E aí você vai aumentando gradativamente Tá certo? Depois que você pegar a manha direitinho O bacana é você fazer com as duas pernas Certo? Sempre usando as duas pernas Controla bem a bola Pra você poder fazer Tá certo? Tá bom? E aí, um, dois, três E aí, um, dois, três É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui Pega todas essas dicas aí E arrebenta aí Falou? É nóis Fui, hein? E aí E aí Tchau.